Canhão, eu sei fazer de tudo um pouco, mas eu não sou especialista em nada. Me sinto perdido na vida. Tá na profissão certa, né? Já tentei. Você sabe que a profissão certa agora voltou a ser o generalista. É o tudo um pouco? E é o sintetizador. O futuro... O que é o sintetizador? Não será dos especialistas. Porque as especializações serão todas da inteligência artificial. Isso eu não vou nunca concorrer com a inteligência artificial. Ela vai ser muito mais especializada do que eu conseguirei jamais ser. Ah, tá. Então o que já está se procurando para o futuro? Ah. São os seres de síntese. São esses caras que sabem de tudo um pouco ou um muito. Não precisam ser especialistas em nada. Precisam ser generalistas lúcidos. Com uma capacidade de convergência sintética da ciência, do conhecimento. Esses é que estão sendo procurados. Esses são os caras. Esses vão ser, vão deixar os analistas para trás. Serão os seres síntese. Os seres de convergência. Os sintetizadores profissionais. Então, um generalista, que não seja um generalista de culturas bobas. Sim. Porque tem muita gente especializada em idiotice, não é? Tem, tem. Você sabia quantas pernas tem uma abelha tal, diferente da abelha tal? Isso não tem muita importância. Quantas abelhas, quantos gafanhotos havia em Israel nos dias de João Batista? Você sabia que talvez ele comesse o gafanhoto tipo tal? Com quantos paus se faz uma canoa? Uma canoa. Esse aí está perdido. Ninguém vai precisar dele. Que não tem canoa, né? Não. Agora, o cara que sabe de tudo um pouco e vai juntando as pontas, vai fazendo leituras convergentes, vai se tornando um sintetizador de conhecimentos, esse vai ter cada vez mais valor no futuro. E o futuro é amanhã. Quando eu digo futuro, já é hoje praticamente. Esse cara já está sendo procurado hoje mais do que qualquer outro indivíduo. Nas grandes corporações. Entendi. E o futuro vai ser cada vez mais desses. Porque a inteligência artificial vai cartesianamente até o fundo de onde se pode ir. Você tem que entender os vários poços e entender dos vasos que se comunicam e das sínteses potenciais e das convergências que podem gerar recursos exponenciais de todos esses encontros. Esse é o indivíduo, essa é a inteligência, esse é o conhecimento útil hoje, mais do que no passado, porque o passado já foi dos generalistas lá atrás. Depois se tornou durante alguns 30, 40 anos, dois especialistas e agora será o presente e futuro dos sintetizadores de conhecimento múltiplo. Esses serão os indivíduos mais qualificados. De modo que o nosso amigo, ele só tem que transformar o generalismo dele sem propositura, sem proatividade, sem a agressividade do saber, transformar isso tudo em algo que tenha um projeto. Eu sugeriria a todos os generalistas, os que têm capacidade de guardar muitos conhecimentos variados a se tornarem pragmáticos na aplicação deles. E logo, logo, os doutorados e os pós-doutorados vão ser em conhecimento sintético. É porque é muito específico. É, em ciências sintetizadas. Onde você não vai precisar ser o maior especialista de nada. Mas você vai ter conhecimento de muita coisa e vai conseguir juntar aqueles potenciais em soluções. Transformar em soluções. E o pouco é necessário, talvez, uma coisa só. Vai para onde aí, Caio? Vai cada vez mais para a simplificação do conhecimento. Ou seja, o maior sintetizador será o que mais consiga sintetizar. O que mais consiga sintetizar é o que transforma tudo em poucas coisas ou mesmo numa só. Entendi. Aí ele está angustiado, porque ele fala, me sinto perdido na vida. Eu já tentei de tudo e logo desisto. Eu acho que eu tenho algum bloqueio. Me sinto uma árvore que dá todos os frutos e, ao mesmo tempo, não dá nada. Me ajuda, Caio. E só falta é essa obstinação. Tem gente que morre por falta de obstinação. Ô, Caio. De tenacidade. De fé no que sabe, no que pode. Sem precisar da adesão nem do aplauso de ninguém. Obstinação é a palavra. Obstinação. Que coisa linda. Então, eu, às vezes, vejo pessoas geniais que não vão a lugar nenhum, porque não tem nenhuma perseverança, nenhuma tenacidade, nenhuma obstinação. E vejo alguns que sabem, às vezes, a metade do que os gênios sabem e nada fazem com o que sabem. Mas tem obstinação. Mas tem obstinação. Aí vai. Esse chega onde quer. Se for obstinado, tenaz, resiliente, perseverante e humilde para ir aprendendo com os erros. Tá. E para ir também crescendo, observando quem já aprendeu o que você ainda está aprendendo. Esse vai longe. Mas tem que ter essa obstinação. Nosso amigo aqui parece ser aquele cara, aquela árvore que balança para todos os lados, que o fruto cai fácil, mas que a raiz é rasa. O cara tem que aprender a botar raízes profundas. Raízes profundas não só dão fruto melhor, mas aguentam o impacto dos vendavais da existência. Se vergam, levantam-se e frutificam. Continua. Então, Dálio, sem perseverança, nem Einstein. Nem Einstein? Não. Com perseverança até Hitler. Pois é. Né? O Hitler era um cara de uma tenacidade louca. Isso. Com perseverança até Hitler. Até aquele idiota. Até o Mussolini. É. Até... Não vou dizer não. Até logo. Até logo. Até dois mil e... Até logo, gente. Acabou, pai.